A rigidez no uso de roupas formais no ambiente de trabalho diminuiu. Num mundo em transformação, algumas empresas liberaram trajes dos funcionários que foram desobrigados a usar terno e gravata. Na Bolsa de Valores, o funcionário não é mais obrigado a usar trajes sociais. A mudança é comemorada até na diretoria. Posso me vestir de mim mesma, posso ser quem eu sou, me apresento do jeito que eu sou e é muito bom, é muito confortável. A ideia foi dos próprios funcionários. Aí a empresa organizou um grupo para discutir o assunto. E a decisão é que cada um pode vir do jeito que se sentir melhor. Assim, o trabalhador que é mais formal, esse vem de terno e gravata. Já aquele que se sente melhor com uma roupa mais leve, pode vir de bermuda e camiseta. No meu caso, talvez eu viesse assim. Por que não? O profissional hoje em dia não precisa se vestir, alinhar, para falar que ele é um grande profissional. Ele se veste de acordo com o que ele se representa, não é a roupa que faz o profissional. Esse especialista em gestão pessoal alerta. O vestuário pode ficar mais leve, mas não o desempenho de cada um. Tem muito mais ganhos do que perna. O único sinal, a única ressalva é o time tomar um pouco de cuidado. Por que? Todo tipo de liberdade, todo tipo de autonomia, até mesmo da vestimenta, gera responsabilidade. Então o ambiente, ele continua sendo corporativo, ele continua sendo de performance, ele continua sendo de resultado. Na bolsa não é permitido usar camiseta regata, nem camisa de times de futebol ou tênis de academia. Para esta consultora de moda, a roupa informal não deve vir acompanhada da falta de limites. É muito interessante que o colaborador, quem vai ser contratado para uma empresa, tenha o bom senso. Não é porque o ambiente é informal que ele pode ir de qualquer jeito. Tem o limite para tudo.